Olá pessoal meu nome é Hilton Moraes nós trabalhamos com produtos personalizados canecas camisas e agora com manutenção de celulares nesse momento vamos ensinar como fazer uma arte simples para estamparmos canecas então vamos aqui no photoshop vamos abrir aqui novo eu já coloquei a largura 20 centímetros e 9 centímetros de altura vamos deixar aqui o fundo branco ok aqui está nosso fundo nossa área de trabalho vamos inserir aqui uma retângulo escolho aqui o retângulo a cor no caso vou fazer aqui um vou deixar a cor preta tá bom aqui é o traçado é a borda não queremos borda nenhuma e aqui é o preenchimento vamos deixar o preenchimento preto mesmo ok então temos nosso retângulo aqui a ele criou uma outra camada aqui a camada do retângulo nós vamos clicar nessa camada e vamos inserir uma máscara de camada aqui que vai ficar mais fácil de a gente mudar a cor depois aqui desse retângulo então vamos duplicar essa camada eu quero outro retângulo então são control j está duplicado aqui então retângulo 1 retângulo 2 e vão simplesmente arrastar aqui para colocar assim ok então já temos duas faixas duas linhas no caso vamos inserir agora um escudo do time que a gente quer colocar vamos em arquivo inserir e vamos escolher uma pasta aqui escolher um escudo aqui vamos escolher aqui um escudo como é preto vamos trabalhar com esse escudo aqui do vasco pronto escolher esse aqui e vamos inserir ele aqui com a tecla shift selecionada vamos no canto reduzir de forma igual vamos posicionar no lugar que a gente quer ok e clicar enter ou aqui em cima aqui em cima feito isso já está inserido nosso escudo vamos colocar é o nome e o número aqui clicando na tecla texto vamos selecionar o texto aqui tem a cor do texto vamos selecionar a cor essa mesma cor aqui preta vamos escolher essa fonte quando se usa a cedilha eu aconselho essa daqui ela toda maiúscula bebas fonte 48 e vamos escrever aqui vamos clicar e vamos inserir o nome da pessoa seu nome pronto seu nome feito isso vamos selecionar o texto e colocar do tamanho que a gente quer ok ele está tudo preto aqui mas vamos fazer um contorno com o texto selecionados vamos em camada a camada do texto aqui vamos clicar duas vezes aqui na do lado o texto e vai abrir essa tela aqui estilo de camada e vamos aqui em traçado clique seleciona traçado e vamos escolher a cor do traçado que a gente quer vamos escolher também branco se podem escolher aqui também sem mic 0 0 0 é a cor branca ou rgb 255 255 255 clicando ok vamos ver o tamanho no caso aqui vocês estão vendo aqui o contorno vamos aumentar o tamanho ok pra 4 ok só clique ok pronto vamos fazer só isso bom vamos inserir agora o número vamos só duplicar essa camada aqui com a tecla alt selecionada a gente arrasta com o botão esquerdo do mouse e ele já vai duplicar aqui o texto notem que já está duplicado aqui nome e seu nome também aqui com o texto selecionado vamos aqui na ferramenta texto só basta clicar duas vezes aqui e vai selecionar o texto número 10 ok, dá um enter agora vamos ampliar já veio com com a borda vamos colocar o tamanho que a gente quer ok, aqui você pode administrar da maneira que você desejar ok assim temos nossa arte pronta já está pronta aqui seu nome no caso o nome da pessoa número 10 podem ser o número que quiser tá bom e o escudo esse escudo esse escudo a gente pode também colocar uma sombra dele a borda é só vir aqui na selecionar ele clicar duas vezes na lateral dele fazer o mesmo processo traçado vamos escolher selecionar traçado escolher a cor branca pronto e já fez um traçado aqui vamos escolher o traçado maior pronto já temos aqui o traçado ok vamos só trabalhar com isso aqui se você achar melhor se não só tira daqui ok então temos a nossa arte pronta agora é só exportar ou salvar como ou clicar a tecla ctrl shift s salvar como e vamos salvar é arte caneca vasco pronto ele dá a opção é vamos salvar com o nome arte caneca vasco ele vai dar a opção sempre aparecer não tá aparecendo na tela de você mas vai dar a opção é em photoshop salvem em jpeg onde vocês quiserem tá tá salvo qualidade da imagem escolham a máxima no caso notem que tá bem levezinho aqui ok no caso impressão ideal que seja em 300 dpi ok feito isso já foi salvo o seu trabalho então assim temos nossa arte já pronta num próximo vídeo nós ensinaremos como colocar essa arte na fazer um mockup de caneca e inserir essa arte nesse caso aqui se você quiser trocar de time você simplesmente oculta aqui o símbolo ó desaparece você vai inserir inserir um novo escudo vamos inserir aqui um time aqui colocar esse daqui palmeiras e vamos inserir pronto já está aqui vamos colocar o tamanho que a gente quer na posição também e vamos alterar aqui a cor dos retângulos é só clicar agora no retângulo um e ele já vai mudar a cor automaticamente eu quero essa mesma cor esse mesmo verde aqui já está colocado vou no próximo dou dois cliques escolho a cor que eu quero pronto ficou fácil agora a letra também a gente vai clicar agora em nome seu nome e vamos escolher aqui a cor da letra a letra clicando duas vezes nós temos a letra do nome vamos colocar verde também a mesma cor pronto já está feito notem que ele ficou verde com o contorno branco vamos para o número 10 é só clicar duas vezes também aqui aliás aqui na anterzinha pronto selecionou vamos escolher a cor verde e assim estamos com o nosso a nova arte pronta tudo bonitinho com maior facilidade e o mesmo processo ctrl shift s salvar como escolha a opção que você quer jpeg ou png ou mesmo na um photoshop ok gente então essa é uma aula simples rápida como prepararmos uma estampa para caneca não deixe de deixar seu like se inscrever no nosso canal assinar ativar o sininho para os próximos vídeos valeu gente valeu mesmo obrigado tchau 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 Obrigado.